Música Nós vamos falar hoje com o doutor Paulo Camis que é professor de clínica geral na USP mas ele é geriatra vocês querem uma definição do que é geriatria? É um substantivo feminino que fala de especialidade médica e diz tudo que trata das doenças de idosos então eu quero agradecer doutor Paulo, muito obrigada por abrir a sua casa, por dar essa entrevista e por nos ajudar porque realmente geriatria o tempo passando traz limites traz muitas consequências e a gente fala aqui no nosso programa de terceira idade quando? Quando é terceira idade? A partir de que tempo que idade a gente considera que é terceira idade Perfeito, excelente pergunta então eu é que agradeço a visita de vocês aqui então a definição de idoso que é a pergunta que você me fez com terceira idade em países em desenvolvimento é considerado a partir ou subdesenvolvidos é considerado a partir dos 60 anos em países desenvolvidos o idoso ele é considerado idoso a partir dos 65 anos você vai perguntar por que que essa distinção é feita só pelo pelo meio em que a pessoa vive isso é super importante porque o meio em que a pessoa está inserida vai ter uma relação direta com a forma como ela envelhece então é diferente você comparar uma pessoa da mesma faixa etária em países diferentes um país desenvolvido a pessoa em geral ela envelheceu de uma maneira mais saudável do que num país em desenvolvimento ou subdesenvolvido então a gente acaba fazendo essa distinção porque realmente muda entendi que o brasileiro envelhece mais antes de uma forma geral a pessoa envelhece de uma forma menos saudável não vou dizer que envelhece antes mas as vezes ela já começa a manifestar doenças relacionadas a terceira idade de uma maneira mais precoce e isso frequentemente relacionado a condição em que a gente está inserido um geriatra eu tenho que procurar a partir disso de 60 anos de forma alguma de forma alguma você pode procurar o geriatra quando você já for idoso se você tiver já preocupado com muitas doenças que já se instalaram mas você pode e deve procurar antes para prevenir essas doenças para você fazer um envelhecimento saudável e receber esse tipo de aconselhamento essa pergunta frequentemente é feita para mim então o que acontece nós como geriatras frequentemente a gente lida com vamos chamar assim o final da linha então eu vejo aquela pessoa que não sai da cama vamos supor e aí eu fico pensando puxa se essa pessoa tivesse agido assim 20, 30, 40 50 anos atrás não estaria assim hoje porque existe forma de prevenir sem dúvida doenças envelhecimento não tem como envelhecimento se você conhecer alguém que não está envelhecendo me avisa que eu quero conhecer eu não conheço ninguém pelo menos isso é até uma coisa importante porque todo mundo que falar a palavra anti-envelhecimento ou está mal informado ou está mal intencionado um geriatra ou qualquer médico ele não deve preconizar o anti-envelhecimento ele deve incentivar o envelhecimento saudável funcional eu acabei de usar aquele exemplo da pessoa que não consegue sair da cama isso não é velhice isso é decrepitude isso é uma pessoa que envelheceu de uma forma não saudável o envelhecimento por si só não justifica nenhuma doença tontura tontura é alguma coisa que um idoso eu falei exemplo de tontura eu diria que o geriatra o geriatra é a melhor pessoa para tratar a tontura eu te digo o porquê porque envolve muitos sistemas então às vezes a pessoa pinga em uma série de especialistas e ninguém resolve eu já recebi pacientes aqui com alguns padrões de tontura ele já foi no otorrino excluiu a parte dele ele já foi no cardiologista excluiu a parte dele foi no neuro a mesma coisa foi no psiquiatra também já tinha excluído aí a pessoa tem um monte de médico e no final não tem nenhum ela não se sente cuidada e no final qual que era o problema dessa pessoa em especial era um problema muscular ela não estava parando em pé porque ela tinha todos os órgãos preservados mas ela não tinha o órgão efetor do equilíbrio preservado músculo carência de músculo então ela ficava lá não parava em pé a sensação que ela tinha era que ela estava sambando instável então pode ser característica do idoso isso não é característica do idoso não do idoso saudável isso é uma característica de um idoso que tem problemas musculares ou por perda de quantidade de músculo ou por qualidade então são coisas diferentes eu quero esclarecer aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo doenças específicas de idosos existe? então é legal essa pergunta também quando você pergunta para um endocrinologista o que o endocrinologista trata ele vai falar das glândulas que produzem hormônios ele vai falar da hipófise vai falar da tireoide vai falar do pâncreas vai falar das adrenais enfim quando você pergunta para um cardiologista você vai falar pressão alta colesterol coronárias válvulas cardíacas então e o geriatra? quais são os grandes gigantes da geriatria? o que o geriatra aborda? obviamente além de abordar o todo as síndromes geriátricas a gente fala que são os 5 I's da geriatria o I de insuficiência cognitiva o que é a insuficiência cognitiva? são as demências que a gente ouve falar o maior exemplo Alzheimer coisas extremamente prevalentes na terceira idade o I da iatrogenia o que é a iatrogenia? são os danos causados pela equipe de saúde não só pelo médico mas pela equipe de saúde então nós temos pacientes que tomam verdadeiras farmácias então a chance de você ter algum problema relacionado aos remédios é muito grande esse é um gigante na fase que eu digo assim remédio faz mal para a saúde e eu já fui chamada atenção em uma entrevista mesmo dizendo não fala isso porque depois o pessoal não vai querer tomar remédio mas eu acho que remédio ele resolve uma causa e prejudica a outra não necessariamente você tem que fazer esse jogo artesanal por isso que você tem que ter um conhecimento muito grande de farmacologia na terceira idade entre os idosos isso vai se aflorar então se você prescrever uma medicação inadequada às vezes você vai pagar um preço muito alto por isso então você tem que ter esse conhecimento muito aprofundado muito refinado porque senão você tirar um jovem da fisiologia normal dele com um remédio você até pode se dar esse luxo com um idoso você vai pagar um preço alto com isso isso pode ser um problema bem grande eu falo toda vez que inventam um remédio novo inventam junto com ele uma ou várias doenças que são os efeitos colaterais então você tem que saber tirar vantagem às vezes dos efeitos colaterais do remédio às vezes aqueles efeitos colaterais vão ser vantajosos para aquele paciente ou não ou não então você tem que saber dos riscos também então você tem que jogar com isso para ver qual que é o melhor perfil farmacológico para o seu paciente então esse é o segundo gigante da geriatria claro que você vê cada tema desse se desdobra em muitos seria tema para uma ou várias conversas aqui nós fomos o segundo i fomos só o segundo i então o terceiro i seriam as incontinências destaque para a incontinência urinária pode ser uma realidade distante da maioria das pessoas mas na terceira idade isso é um gigante é muito prevalente extremamente prevalente uma pessoa que tem uma incontinência é uma pessoa que não quer sair de casa que as pessoas frequentemente não querem estar próximas porque tem a questão do cheiro é uma pessoa que se isola é uma pessoa que acaba fazendo menos coisas perde músculo e aí a gente frequentemente entra num fator de risco para os outros dois is da geriatria que é um de instabilidade postural falei da questão da tontura mas instabilidade seria relacionada a quedas então eu tenho certeza que a senhora ou muitos dos nossos ouvintes já viram casos de queda de algum idoso na família e ele nunca mais foi o mesmo poxa ele estava tão bem teve essa queda teve essa fratura depois nunca mais foi o mesmo e aí entrou numa cascata e depois de um tempo ele veio a falecer e só para a gente concluir o quinto I o quinto gigante da geriatria que a gente chama de imobilidade que é aquela pessoa que realmente sofre as consequências por não conseguir se movimentar aquele mínimo então ela não consegue sair da cama pelo motivo que for e acaba sofrendo as consequências disso por exemplo lesão por pressão na pele a famosa escara ou ela não consegue mais tolerar a posição vertical ou então ela fica acamada e por conta disso fica incontinente porque não consegue nem chegar no banheiro não consegue se movimentar ao mínimo a pele vai ficando mais frágil às vezes a movimentação na cama fica assado tem uma série de consequências catastróficas da pessoa que fica parada você entra numa descendente enorme é um grande divisor de águas isso daí então a gente tem que saber lidar com isso também o geriatra é treinado para essas condições a expectativa de vida aumentou muito então a expectativa de vida da população isso aí não é segredo nenhum falar isso daí todo mundo fala todo dia aumentou a quantidade aumentou a preocupação agora é muito mais com a qualidade quer dizer como se vai chegar lá ou como se está chegando hoje eu morei no Japão vou dar um exemplo tem muito idoso lá eu fui fui ver como eles fazem digamos assim você vai pegar ônibus num final de semana no Japão ou qualquer país europeu não precisa ser o Japão dou o exemplo do Japão porque eu fiquei lá você vai se deparar com muitos idosos pegando ônibus e não estou falando idoso 65 70 anos estou falando idoso 80 para mais é impressionante mas aquele contexto social que eu falei no começo da nossa conversa por que que você não vê isso no Brasil está cheio de idoso aqui só que o idoso ele tem uma qualidade de vida mínima da porta da casa dele para dentro você não vê tanto idoso por aí existe o preconceito mais ou menos tem a questão tem a questão educacional de todo um país é difícil comparar o nosso com o deles por razões que a gente não precisa entrar mas tem a questão do ambiente então você pega o idoso ele vai andar na rua aqui no final de semana para que? para ser assaltado? para ser atropelado por um carro motoboy ou mesmo um pedestre para cair num buraco da calçada que é todo irregular ele fica na casa dele então até a forma como o motorista de ônibus atua num país desenvolvido e no Brasil é diferente você vai pegar o ônibus o motorista ele tem que estar preocupado com a maneira como ele vai pisar no freio aqui no Brasil na primeira freada o idoso vai parar no vidro lá ele tem que se preocupar mas o jovem também que dirá o idoso se o jovem também que dirá o idoso então é é todo um contexto então você vai falar poxa mas por que que faz essa distinção por que que é considerado idoso num país desenvolvido com 65 anos e num país em desenvolvimento com 60 anos porque a pessoa já está sofrendo as consequências desde então ela começa a ter problemas já antes por conta de um contexto social dentro desse contexto social eu acho que o preconceito é muito grande porque depois que se faz 60 anos os filhos já acham que não pode mais ir ao médico sozinho não pode dirigir não pode enfim sair sozinho assistiu uma entrevista onde o Tarsísio Meira dizia para o filho com o filho dele o filho dele dizendo aí ele pega o carro e vai para a fazenda sozinho e é um absurdo porque ele pode até ser assaltado e ele perguntou para o filho e se houver um assalto e você estiver junto o que é que você pode fazer então você tem várias situações vocês devem ter se enterado da polêmica que foi a rainha da Inglaterra uns meses atrás que com 93 anos estava dirigindo o carro dela então vieram aqui me questionar que absurdo olha eu não vejo nenhum absurdo sei lá passou no teste e tirou a carteira de motorista quer dizer que ela está apta ela envelheceu de uma forma saudável ela pode fazer as coisas sozinhas então hoje a idade não retrata a pessoa é aquilo que eu falei você tem pessoas de 90 anos que estão plenamente funcionais fazendo tudo e tem pessoas de 90 anos que estão na cama então é extremamente heterogêneo o envelhecimento então quando as pessoas nascem elas são de uma forma geral bastante parecidas elas vão se diferenciando ao longo da vida e na terceira idade cada um tem a sua individualidade muito determinada muitas particularidades é isso uma das coisas até que me fascina na geriatria eu ia perguntar isso porque que você doutor escolheu geriatria eu escolhi por motivos pessoais porque eu acabei desde o começo da faculdade primeiro eu conheci meus quatro avós eu também venho de uma família de longevos conheci três bisavós que para a época estou falando de uns 20 anos atrás era uma raridade eu sempre fui apegado aos meus avós eu lembro até hoje na minha infância adolescência eu ficava conversando com meu avô até de madrugada ouvindo as histórias que ele me contava de quando ele veio da Itália para o Brasil enfim então esse é um dos motivos meus eu gosto de idosos agora especificamente a geriatria eu desde que eu entrei na faculdade meus avós estavam todos vivos os quatro até o final da minha faculdade então eu ia acompanhando eles nas consultas eu falava para eles olha eu não entendo de medicina acabei de chegar aqui mas eu conheço alguém que pode entender então eu ia acompanhar eles no geriatra e eu acabei me interessando por essa especialidade e até hoje sou um apaixonado pelo que eu faço a gente pode falar de cinco pilares então a gente está falando de atividade física regular alimentação saudável inserção social percebe quem é que hoje dá importância para isso será que alguém tem saúde na cidade de São Paulo com toda a insegurança ou no Brasil inserção social será que vivendo com medo você sai todo dia de casa sendo agredido é tudo para ontem a quantidade de informações que você tem que assimilar ninguém dá conta é muito fácil alguém descompensar do ponto de vista emocional hoje em dia esse é só mais um fator quem hoje dá importância para estar com os amigos isso eu estou falando fisicamente a gente pode falar das redes sociais elas até aproximaram as pessoas mas não fisicamente você tem uma tendência muito grande ao isolamento social então esse é o terceiro pilar do envelhecimento saudável aí qual que seria o quarto uma saúde emocional você percebe que pode até ser consequência dos outros três as coisas se casam e o quinto cuidar das doenças que infelizmente é o que a maioria dos médicos faz só cuida das doenças mas não se preocupa com o resto que frequentemente vai ocasionar essas doenças o que é muito comum por exemplo como causa de perda de peso entre os idosos todo mundo pensa câncer depressão alzheimer uma causa muito comum é a alteração dentária o idoso que tem problema dentário que é uma parte frequentemente esquecida se o jovem já vai pouco no dentista o idoso praticamente esquece essa parte e aí o que acontece a pessoa às vezes substitui a dentição por dentadura ela perde a potência mastigatória quando ela perde a potência mastigatória até por perda de força da mastigação ela vai procurar alimentos mais macios mais moles que em geral não são proteicos é muito mais comum carboidrato ser molinho do que proteína que são a maior parte das vezes carne e aí o que acontece a pessoa que ingere pouca proteína tem uma tendência a perder massa muscular e aí você vai sofrer todas as consequências disso frequentemente a pessoa não consegue se equilibrar porque não tem músculo nas pernas ela fica mais acamada fica mais isolada se movimenta menos e aí você vai ver toda uma cascata degenerativa isso é só um exemplo a gente tem uma série de formas de driblar isso daí posso suplementar proteína de outras formas se não também muitas vezes ah mas eu sou vegetariano tem maneiras de você suplementar que sejam de fontes não animais então essa seria uma doença que se poderia evitar com a alimentação com a alimentação é frequente a carência proteína é mesmo o elixir da vida? de uma forma geral o que eu posso dizer é que o maior veneno para a saúde eu poderia resumir em uma palavra chamada preguiça então eu gosto de falar que o corpo humano é uma máquina extremamente inteligente você só precisa saber dar o estímulo correto então se você mostrar para o seu corpo que ele é importante ele vai reagir quando você está fazendo atividade física você está mostrando para o seu corpo que você precisa dele e ele vai reagir se você está precisando do seu corpo ótimo deixa eu me fortalecer aqui porque eu vou ser necessário uma máquina uma máquina o que acontece agora se você der o comando que o importante para o seu corpo é ficar parado no sofá na frente da televisão o corpo humano que é uma máquina extremamente inteligente ele vai falar poxa eu não estou precisando de músculo vamos eliminar o excesso ou então você fica comendo o dia inteiro como é que o corpo interpreta talvez eu passe por um período de escassez como os nossos antepassados passaram vou passar por um período de carência alimentar então vamos armazenar como é que o corpo armazena energia na forma de gordura então é uma maneira muito simples de interpretar do ponto de vista até cerebral mental tem muitos estudos que correlacionam por exemplo aposentadoria precoce com Alzheimer então às vezes você não sabe se a pessoa tem uma doença degenerativa ou se ela simplesmente parou de usar então hoje o cérebro ele é visto cada vez mais como se fosse um músculo você pode estimular o seu cérebro como se ele fosse um músculo e ele vai responder de acordo e pode-se evitar o Alzheimer dessa forma? veja tem poucos estudos comparativos de longo prazo nesse sentido você tem aplicativos até para celular um aplicativo brasileiro que eu gosto que chama mente turbinada que são jogos você tem aplicativo no celular você tem na versão web é uma plataforma são jogos em que você vai estar desafiando o seu cérebro então as nossas e os nossos telespectadores eles podem ter acesso a esses jogos? mente turbinada menteturbinada.com.br está lá gratuito pessoal menteturbinada.com.br obrigado pela propaganda é tudo importante para nós é muito importante nós queremos continuar com saúde com disposição com alegria me conta mais disso você pega tem muitos estudos que correlacionam por exemplo Alzheimer com aposentadoria precoce você não sabe se a pessoa desenvolveu a doença porque ela ia desenvolver de uma forma degenerativa ou porque ela parou de usar o cérebro a gente vê muito aposentado você tem que estar sempre se desafiando um dos estudos que eu mais gosto sobre o conceito de plasticidade cerebral que são as adaptações que o cérebro sofre com os estímulos que a gente dá é um estudo que no início dos anos 2000 ele comparou o cérebro dos motoristas de táxi com os motoristas de ônibus na cidade de Londres isso eu estou falando antes de termos o GPS então os motoristas de táxi tinham que estar sempre pensando no caminho os motoristas de ônibus faziam sempre aquela bitolinha aquele caminho já manjado aquele trajeto e o que que foram ver nos estudos de ressonância magnética funcional os motoristas de táxi tinham uma área cerebral maior naquela região de orientação espacial então quer dizer o cérebro ele pode e deve ser trabalhado como se fosse um músculo isso é fundamental então a gente tem que eliminar a preguiça tanto cerebral como física e a gente vai envelhecer de uma forma saudável e essa entrevista eu tenho muito que agradecer porque eu que agradeço eu adoro falar sobre isso eu ficaria a noite inteira aqui e não esgoto o assunto eu também ficaria é que o programa tem um tempo mas eu penso que todas as vezes eu penso que a gente pode voltar que a gente pode falar no assunto porque é mais do que de utilidade pública claro eu acho que isso é uma benção verdadeira tudo que eu falei aqui acho que são talvez cada frase ela se desdobra em muitas outras coisas tem muito conteúdo muito rico então se vocês quiserem aprofundar alguma coisa eu terei prazer em ajudar também ah então nós podemos pensar hein diretor podemos pensar num quadro semanal um quadro mensal mas um quadro fixo porque eu acho que tem tudo a ver com uma forma mais saudável de viver mais alegre nós falamos de tudo e isso é muito importante eu quero agradecer de novo e muito obrigada por abrir sua casa obrigada pra todo mundo e te espero na próxima semana beijo valeu pessoal foi um prazer neguei e pela minha própria paixão por teatro isso nunca me fez falta nunca me fez falta só que hoje eu entendo que atores como Fagundes Tony Ramos Dentes Carvalho que são quase a minha geração eles usaram a televisão pra encher o teatro inteligentemente eu não tive essa sensibilidade então eu fiquei fora da televisão e no momento em que quem estava dentro da televisão eram artistas e atores quem estava fora não era nada a gente recebe o número de idosas a gente sabe as condições então a gente a estrutura é toda nossa né condições que elas veem muitas vezes elas não tem muito boa locomoção a gente tem que estar preparado pra pra carregá-las mesmo dentro do salão da maneira mais confortável pra elas e com toda toda a segurança e a gente tem toda essa estrutura aqui dentro pra receber como a gente faz serviços diferenciados elas tem que se locomover dentro do espaço então tchau